Música Hey amigos, aqui quem fala é o GoodNotch trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Slap Battles Custom E hoje estou aqui com uma lova de Game Pass que é 7x Slaps, que é poder 55, velocidade infinita e habilidade 7x Slaps Ela me dá 7 tapas quando eu dou tapa a alguém, então vamos testar ela aqui hoje porque ela custou apenas 10 Robux, caro né É, eu deixei de comprar um calango pra poder comprar essa lova aqui galera, meu sonho é ter um calango Olha lá ó, então toda vez que eu der um tapa vai multiplicar por 7 e ó, que isso mano, virou pedra, virou pedrinha ali ó Vamos lá, vamos farmar tapa, é uma última lova pra farmar tapa nesse jogo, já que parece que não salva Ai eu virei, virei pó, o GoodNotch, não virei pedra né, virei pedra, tomei um hit kill, bora Caramba, a única coisa ruim é que esse server ele tá com algum bug, sei lá, alguma coisa assim no meio Que toda vez que você spawna ali, você já toma dano, você já sai voando, você já toma tapa de todo mundo, tá uma loucura isso aqui Mas vamos lá, olha lá, eu já perco metade da vida, o que que colocaram ali mano? Ó, e tão aqui ó, usando um tapa que chama Orbita, é um tarpa muito forte, só que eu tenho esse tapa Ok, é um tapa que eu já tenho, eu vou mostrar pra vocês aqui ó, é esse daqui, ele é limitado E você precisa, a Emilion Badge, não faço ideia Essa louva aqui ó, Orbita, e ela tem o poder no E, que acaba fazendo a pessoa bugar e sair voando pra longe né Vamos lá Ó, aí a pessoa, tem gente que voa, tem gente que não voa Só que esse poder, eu não sei como funciona, porque ó, eu dou um tapa, tem gente que sai voando Tem gente que voa muito mais alto, tem gente que não voa É uma loucura ó É hit kill É loucura Então assim, é um tapa hit kill, eu não lembro de ter pegado essa conquista tá Deixo bem aí pra vocês, eu não lembro de ter pegado essa conquista Eu só lembro que eu vi a galera usando E acabei usando e vi que eu já tinha Então é isso, vamos lá Quero, quero farmar tapa Porque eu não sei depois se vai salvar esses tapas Que é um grande problema né Não salvar o tapa, chega a dar vontade de chorar Poderia salvar o tapa, porque daí eu queria testar os tapas igual slap battles normal Testando com vocês E fora que tem um monte de tapa meio que exclusivo aqui desse jogo Que você tem meio que ter as conquistas Mas eu não sei pegar todos ainda Eu só quero dar um tapinha galera, só um tapinha Só pra farmar Eu quero chegar a mil tapas Esse é meu sonho nesse jogo, mil tapas Por isso que eu comprei essa luva Nossa, já tomei do Rob aqui Não fica preso Já era, fiquei preso Bugou Quando buga assim, só saindo galera Só mandando de server Agora eu virei o Thanos Porque como eu entro aqui e tenho acesso a administração Alguns comandos Eu virei o Thanos agora E eu tô com meus tapas Eu tô até emocionado que eu tô com meus tapas galera Ah, boa Thanos Boa Ai caramba Vamos lá galera Agora eu não sou mais o Thanos Eu tenho que ficar sempre usando o código A galera tá usando muito esse tapa novo Porque ele é hit kill praticamente, né E parece que todo mundo tem Só que ele não carrega rápido a habilidade Então assim, quando carrega, ó Meu Deus do céu Não Agora a questão é Será que tá bugando porque eu tô com essa luva de sete vezes? Porque eu não tô compreendendo o ir compreendido Nossa, mas assim já? Então tá bom, né Sorte Ou ele preview Que eu apareci ali? Isso é a questão, né Porque eu tô nascendo tomando tapa A Pigdub Não, você tá Peraí É pressão minha ou ele tá usando o hack? Ele tá vo... Mano, não é possível, cara Tá usando o hack em um jogo custom Você tá de brincadeira comigo, né Aí eu tomo Eu acho que é... Overkill aquela ali, né É, hit kill Ó, ó Quem tá passando ali Pegou Meu amigo Mas pelo menos eu tô quase chegando A mil tapas Quase Ó, meu tapa tá pegando fogo Ih, caramba Lascou, lascou Caramba, parece o Buzz, né O ônibus Só que dessa vez não é o ônibus É simplesmente a entidade do... Do Elude Ah, eu fiquei preso de novo Vamos ver, galera Tem vezes que sai daqui Tem vezes que não sai Desbuguei, galera Toda vez que aquilo acontece É bug na certa Esse Rob Sei lá o que que é isso aqui Desse server Ele buga muito E você fica lá preso eternamente A não ser que alguém Usa alguma lova que te dá kill, né Que consiga te tirar Mas é difícil você sair Então muitas vezes buga Então assim Esse daqui é o segundo episódio Mas não sei quando eu vou gravar de novo esse jogo, não Eu tô gravando aqui Porque eu pensei que tinha mudado Porque o título tá fixado Né Eu pensei Ah, fixaram, arrumaram, né Mas tá a mesma coisa Só que às vezes tá até pior Pra falar a verdade Ah, eu caí sozinho O outro caiu sozinho Tá vendo, não é só eu Então assim O destino Ai, 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 ai Vai, galera Que eu tô quase chegando a mil Vamos lá Toma Toma 9626 Pô, o cara tá com overkill mesmo, né Ele pagou pra ter overkill aqui E o overkill aqui é baratinho até também Eu acho que deve ser uns 14 Robux Toma Toma Ah, não Lavei aqueles Rob de novo, mano Esses Rob é que buga o jogo Não, não é não Ufa Que susto Todo mundo tá usando o mais apelão possível Vai, vai Eu quero chegar só a mil É que eu quero ver que lua é de mil Nossa, que barulheira é essa Que caos Toma, Gugu lindinho Gugu lindinho é um grande perigo pra esse jogo Porque ele é o Gugu E é lindinho, né Então tem que tomar cuidado Não, faltou só um pouco pra mil Eu vou chegar em mil Eu vou chegar Cara, eu tô com 4, 7 vezes Que isso 5, sei lá Eu tava multiplicado Eu tô com 2, ó Que? Aê, mil Tomei um tapa pra comemorar ainda E ainda deu um tapa lá embaixo Agora sim, galera Eu tenho mil tapas nesse server Vamos ver o que que eu liberei Com mil tapas, ó Forte Thanos Reaper Bomb Olha, quase o Reaper Eu vou tentar conseguir mil e cem Pra pegar o Reaper, tá? Vamos ver se o Reaper é bom Vamos lá Eles tão dando tapa ali Eu vou Farmar alguém aqui Vem cá Ah, você tá com 7 vezes também Olha aí Não tô fazendo Meu Deus do céu Agora eu entendi que tá fazendo esse barulho monstro Que luva é essa pelona? Que o cara dá um tapa Parece um bicho esquisito E você sai voando ainda Dá um tapa Dá um tapa nele Ah não Eu quero ficar vivo Querer não é poder, né Eu queria muito saber O que que é isso aqui também Parece um portal do erro Mas eu acho que não leva a nada Eu quero só tomar cuidado com aquele tapa Mano, eu acabei de nascer Não me dá a tapa não Pera aí Pera aí Vem Vamos farmar um no outro aqui Levante-se Aí Toma Mil e cinquenta e nove, galera Quase mil e cem, hein Por quê? Por que isso? Por quê? Ele tá com um tapa normal Ele tá com a default Pra quê, mano? Esse jogo é 4K qualidade, cara Ele supera tudo Tudo menos nada O cara tá com um tapa Que ele simplesmente me bugou Olha lá Toma você também Toma todo mundo Agora Que isso? Só mais um tapa Vou chegar em mil e cem Vai ficar um, 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 um Ó Só mais um tapa Possível com esses órbitas Todo mundo quer se tapa chato de órbita Porque ele é hit kill, né Se você usa habilidade A pessoa sai voando Só mais um tapa aqui, ó Nossa senhora Aê Não, não ficou do jeito que eu queria Ficou só Mas tudo bem Agora eu tenho Reaper Agora eu quero ver, galera Reaper E o bomb é dois mil aqui Dois mil o bomb E a galera tudo usando esse órbita Todo mundo usando mesmo, ó Aí, ó Meu primeiro Reaper Vinte segundos Mais um Vou tentar fazer essas duas kills aqui, ó Vou correr Porque eu não sei como que é a transformação do Reaper aqui, tá Toma Ok, sai correndo Corre Eu não tô vendo nenhuma mudança aqui, tá Olha lá Toma Ah, eu tinha conseguido fazer 1111 Já era Deu ruim Deu ruim, galera Mas, pelo menos Eu consegui Fazer algumas kills Mas não mudou nada no Reaper Esse jogo aqui Ele é todo quebrado Ele é realmente todo quebrado É um fangame muito quebrado O que é isso aqui? Snipe E agora eu vou usar o órbita também Todo mundo tá usando esse órbita Tá pelando? Eu vou pelar também Eu vou usar ele Consegui chegar na minha marca de 1140 tapas Agora eu quero ver, ó Aí, ó Vou fazer a galera voar também Minha vez Minha vez Vem Toma Corre Corre do zumbi Corre do zumbi Calma Calma Tô vivo ainda Agora encosta aqui Toma Voa todo mundo A minha chance Foi um sucesso Eu consegui fazer a galera Cair na minha órbita Toma É isso Agora minha vingança Está concluída Consegui, galera Fiz a galera cair Eu fiquei sofrendo contra esses órbitas Toma Pô, opa esse zumbi também, né? Encosta na pessoa Aparece um meme E você toma a kill, né? Mas é isso, galera Eu vou esperar sair alguma atualização muito boa nesse jogo Eu gostaria de continuar Mas, olha É difícil É difícil porque, cara É tudo quebrado aqui É difícil Tentar fazer uma coisa Com ele tudo quebrado Mas é isso Tamo junto Até o próximo vídeo Um abraço e Falou